E aí tem os direitos autorais e patrimoniais, que é outra coisa, que é o aproveitamento material. Esse sim você negocia com o teu cliente. Você nunca transfere os direitos autorais e morais. Os patrimoniais você negocia. E aí você tem as duas modalidades principais. Você aluga através do licenciamento, para uso específico. O uso de imagem, né? Para um determinado... Você vai usar para isso, por determinado tempo, para determinada tiragem. Beleza. Acabou, acabou. Ou você cede os direitos. E aí quando você cede os direitos, você está entregando todos os direitos autorais e patrimoniais. E aí esse teu cliente, aí ele fica dono dessa... Tipo, agora ele pode negociar. E você não pode mais comercializar, né? Ele pode e você não, né? Acabou. Você só pode colocar no teu portfólio porque os direitos autorais e morais seguem contigo. Você não tem favor em mão disso. Galera de ilustração, existe o CCDA, né? A Sessão Total de Direitos Autorais. Que muitas editoras, as principais, fazem, né? Já ia te perguntar isso, assim. Eu já vi alguns contratos, né? Eu tive a sorte, ao longo desse tempo que eu estou trabalhando nessa área, desde 2009. Eu já vi vários contratos, assim, da Editora Bill e tudo. E aí os caras já... É uma cláusula que já vem ali. Assim, é obrigatório? Cara, vem aquilo. É questão de mercado. Eles estão dizendo que eles só vão pagar se você cede os direitos. E aí você quer... Pra você interessa hoje, a grana vale, você tem tempo, você quer brigar. É questão de negociação. Mas é interessante você saber isso. Hoje, cara, eu conheço alguns profissionais que trabalham com ilustração até, que são super tímidos. O cara não aparece, bicho. Nunca apareceu ali no Instagram. O cara tem 40 mil seguidores. 50 mil seguidores. Porque tem um puta trabalho. O trabalho falou por ele e cresceu ali nas redes sociais. Sem o cara gastar um monte com o investimento. Sem ele ter conseguido fazer um... Tá aparecendo, participando. Claro, isso tudo ajuda, né? Eu acho assim... São todas as maneiras, né? Se você conversar, se você destacar. A gente sabe que tem umas coisas que dão uma comprimida no tempo. Assim, você acelera. Mas hoje você consegue aparecer, né? E aí abre essa possibilidade. Um cara desse que tá com 40, 50 mil seguidores, esse cara tem várias marcas que estão acompanhando e falam Pô, olha o público que gosta desse cara. E aí esse cara já tem possibilidade de, na negociação, falar Desculpa, mas eu não vou ceder direitos. Não vou licenciar. Pra que você quer? Ah, eu quero fazer camiseta. Beleza, então a gente vai negociar. Ou você vai fazer mil camisetas ou você vai poder fazer a quantidade que você quiser de camisetas pelos próximos 12 meses ou pelos próximos dois anos com exclusividade ou sem exclusividade ou exclusividade só no país X. Isso. É isso. É isso. É isso. É isso. O que é isso?